Elas estão subindo aqui na parede da manhã Tá bom Tá bom Tá bom Às vezes acontece que elas entram assim Para comer insetos que tem na casa Comer o quê? Os insetos Aí faz aquela limbeza, né? Sim, sim Vamos dar um tempo Tem alguns no exterior Tá bom